Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu tô aqui novamente pessoal no GTA V e por coincidência também estou na casa do Lester porque essa casa guarda easter egg pra caralho, velho. E eu acabei encontrando aqui sem querer um easter egg que faz referência ao Plants vs Zombies que é um jogo muito legal pessoal, de defesa né, tem que defender as plantas e matar os zumbis com elas. Então eu vou pegar aqui novamente o Snap Magic pra mostrar pra vocês melhor. Aqui na parede, como eu tinha falado no vídeo anterior sobre o Master Chief e o Super Homem né, a referência deles tá aqui também, tem os bonequinhos pendurados. E logo aqui em cima pessoal tem uns bonequinhos, parecem assim umas plantinhas que dá a entender que é uma referência a Plants vs Zombies porque tem uma plantinha lá no jogo que tem a boca aberta assim, ela tira umas bolinhas verdes que é exatamente igual a desses bonequinhos aqui a boca né, o formato do rosto também. E também né, sem querer, dando uma olhada aqui, eu encontrei um livro que mostra na capa o CJ pessoal, do GTA Sanders. Espera aí que sem querer eu coloquei filtro, aqui ó, tá o CJ pessoal. Talvez com esse filtro aqui fique melhor de ver, vamos ver, não assim fica bem melhor de ver. E o título do vídeo, perdão, o título do livro é Surveillance. Eu não sei o que significa, não sei se é sobrevivência, eu acho que não é, alguma outra coisa. Então tá aí, easter egg do CJ e do Plants vs Zombies. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal, se gostaram então não se esqueçam de deixar aquele joinha, favoritar o vídeo também e se inscrever no canal. Eu acho que alguém já fez vídeo sobre isso daí, não sei, não precisa ir na internet. Eu tô gravando esse vídeo aqui logo após aquele outro vídeo que eu fiz né, mostrando o Master Chief e o Super Homem. Então é isso, não se esqueçam do like, favorito, valeu, falou, um abraço, até mais e fui!